Mulher, eu de um país fris do metrô Eu iria a pé no rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Me acharia a paz do que é Eu maria a mãe e o gelado do que é Tá bonito, hein? Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico um mês Eu dormiria de medo pra virar proguês Eu mudaria a pé no meu nome Eu viveria de medo pra virar proguês Eu todos os dias, a mesma vez Por você, por você Por você Por você Por você A vida como ela é Eu viajaria a paz do que é Eu tomaria a paz do que é Eu tomaria a paz do que é No universo Eu cuidaria a pé no meu nome 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 Por você Por você Por você Por você Por você Obrigado 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 Obrigado